Ouvido você falar Que quando eu não te chamo Cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante Cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes Sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Tapajós, produções Bora, as cajas e o sal Isso é João Gomes Duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem morrer no meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Ouvido você falar Que quando eu não te chamo Cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante Cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar ao Brasil Sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece os problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem, me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem, que tá tudo bem Esquece os problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem, me dá a mão Estudiar in the music, boy agnode, meu composto moral Bora lá, ateliê da voz Preferendo a pegada de roqueiro Eu vou rir de você dizer E aí 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 Alô, Liberdade, o dia 8 Alô, Diamante Alô, Cipulhu, Alô, Bacia, Orlando Bahia Puxa de malé Alô, Liberdade, o dia 8 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 Alô, Liberdade, o dia 9